O Legislativo recebeu na quarta-feira à noite o plano de carreira, cargos e vencimentos dos servidores públicos. O projeto foi entregue ao presidente da Casa, vereador Osmar Brau Sobrinho, pelo prefeito Roberto Viganol, durante sessão ordinária e deliberativa. Dezenas de servidores acompanharam a sessão e as posições que envolvem o processo de discussão e votação do plano. Segundo o presidente Brau, o objetivo é aprovar o projeto o mais rápido possível. Para tanto, solicitou ao Executivo a dispensa de representantes dos servidores para que participem de reuniões no Legislativo. Nas reuniões, conforme o presidente, serão dirimidas as dúvidas e, se necessário, para aperfeiçoar o plano, a apresentação de emendas. O prazo final para a votação é o dia 7 de abril, de acordo com a legislação eleitoral. O óbvio está. Amanhã cedo ou hoje mesmo, nós passaremos então uma cópia do plano. E eu gostaria de que, senhor prefeito, nós marcássemos uma reunião já para quinta-feira, que é amanhã, sexta-feira. Agora, combinaremos o horário e que o senhor liberasse o Ademilson e os que participaram da elaboração, juntamente com os representantes dos servidores, para que nós, com os vereadores todos, fizéssemos então um nivelamento de informações, para que todos soubéssemos o que mudou, o que foi alterado, como que foram, para a gente ter aí um norte para discutirmos. Eu acho que nós precisamos ouvi-los todos, os dois lados, os três lados, os quatro lados, com a Câmara junto, e que a gente, se for possível, prefeito, é um sonho nosso, de todos os vereadores aqui, que nós conseguíssemos dar cabo disso até o dia pré-estabelecido pela legislação eleitoral. O prefeito Viganó explicou que a elaboração do plano levou em consideração fundamentos para se alcançar a organização dos cargos públicos em provimento efetivo em planos de carreira. Viganó garantiu que a administração está preparada para suportar o impacto financeiro gerado a partir da entrada em vigor do novo plano, aproximadamente R$ 4 milhões, acrescentando que a soma das reposições totaliza R$ 11 milhões, atualização do PIS dos professores, reposição de 5,47% para o funcionalismo, concessão de insalubridade e o novo plano. Nesse sentido, nós temos que falar, como eu disse, nós estamos preparados, porque nós vamos cortar alguns outros custos, algumas outras manutenções, talvez, nós temos que tirar de algum lugar, tem que sair. Esperamos que a nossa população, como fez de exemplo neste ano, o último ano da nossa administração, ela veio de encontro à municipalidade, fazendo com que o maior número em IPTU, em percentual, foi recebido no último ano da administração, em torno de quase 50% do pagamento à vista. Então, nós temos que somar isso, tirar uma obra daqui, acerta dali, diminui uma despesa lá, nós vamos cumprir. Por isso que eu disse, plano de carga e salário é para repassar aos funcionários, e não para ficar em gaveta. O presidente da Associação Municipal dos Servidores Públicos, Clóvis Grazelli, comentou que a entidade foi ouvida por ocasião da elaboração do plano. Ele disse que recebeu um esboço do plano, quando analisou a proposta, salientando que o atual plano tem mais de 20 anos, está defasado, inclusive, recorda Clóvis, ele ajudou a elaborar o plano. A nova versão, em sua opinião, é boa. Ela propõe avanços e conquistas. Pena que veio tarde, mas antes tarde do que nunca, afirmou. Um esboço, aí eu vi as categorias que estavam sendo criadas, o plano que estava sendo desenvolvido, porque, afinal de contas, esse plano, nosso plano de carga e salário, ele tem mais de 20 anos, como foi citado. Inclusive, foi uma das pessoas que ajudou a fundar, a formularizar esse plano de carga e salário. Ele está bem defasado. Se você for ver, por exemplo, os salários iniciais de pessoas que entram na prefeitura, estava em torno de R$ 370, metade é do salário mínimo. Então, esse plano, uma pena que já veio tarde, mas antes tarde do que nunca. A avaliação inicial é de que há uma evolução e que assegura direitos para o município e também para o servidor. Com certeza, porque eu estava citando um exemplo meu próprio. Eu já não tenho mais avaliação, porque o meu tempo de prefeitura já está indo para 24 anos e esse plano está defasado, totalmente defasado. Então, essas correções vieram bem a calhar e a gente até ressalta que alguma coisa tem que ser feita, ainda tem que ser mudada, tem que ser aprimorada, mas o primeiro passo foi dado. Você acredita que em poucos dias é possível votar essa matéria? Olha, é complicado. A gente esteve falando com os vereadores aí, é uma matéria muito extensa, né? Esperamos que eles se empenhem o máximo possível para que essa matéria seja votada, porque senão só o ano que vem, né? A próxima legislatura.